Salve, salve pessoal do canal Tudo Sobre o Manda, pessoal do YouTube, pessoal, hoje também trazendo um tema muito interessante aqui, que é a questão de filhos de Exu. Muitas pessoas têm essa dúvida, é muita coisa em cima, né, vamos assim dizer, porque existe um mito muito grande em cima disso, muitas pessoas não conhecem, mas é claro que muitas sabem, as pessoas que já fazem parte da religião, dentro da doutrina do candomblé ou da umbanda, já conhecem um pouco sobre isso, mas ainda muitos têm dúvida, e hoje eu vim trazer aqui para vocês sobre este tema, filhos de Exu, tá ok? Então antes da gente começar o vídeo, vai lá, já deixa a sua curtida, se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder nenhum vídeo, tá ok? Então vamos lá para este tema, né? Vamos lá pessoal, primeiramente, filhos de Exu existe? Sim, existe? Na verdade, é até muito comum. Mas por que a gente não encontra filhos de Exu aí espalhados como outros orixás, né? Ou quando você vai em um centro espírito, ou uma casa de umbanda ou candomblé, eles falam que Exu não faz santo, ou seja, as pessoas não podem ser filhas de Exu. Por quê? Vamos tentar explicar o máximo possível. Antigamente existia um mito, né? E um certo preconceito, por quê? Quando se falava que a pessoa era filha de Exu, a própria pessoa ficava com medo. E às vezes, né, aquela pessoa, através disso, passava medo nas outras pessoas, ou seja, outras pessoas ficavam com medo. Então, muitos pais de santo, quando no jogo de búzios, ou na hora de falar qual filho de santo você é, ao invés deles falarem que você é de Exu, certo? O pai de santo falava que você era filho de Ogum, que chega a ser mais próximo de Exu. Por quê? Devido ao medo que as pessoas tinham antigamente. E isso, infelizmente, veio tomando, veio tomando força e está aqui até hoje. Por esse motivo que existe isso. Mas, existe sim, gente. Existe muita gente que é filha de Exu. Muitas pessoas já, vamos dizer assim, já foram enganadas no santo. Ou seja, falaram pra você que você era filho de determinado orixá e você é filho de Exu. A pessoa não te falou porque ficou com medo, ficou com um certo receio de te passar essa informação. Tá ok? Outra coisa. Tudo bem. Filho de Exu existe. Mas existe alguma coisa errada, alguma coisa ruim em cima disso? Não, gente. Não existe. Exu é um orixá como os demais orixás. Tá ok? Você pode ser filho de Ogum, da mesma forma que tal fulano pode ser filho de Exu. São dois orixás, né? Como qualquer outro. E qual outra coisa também? Como são os filhos de Exu, então? Os filhos de Exu, gente, são aquelas pessoas mais ligadas na carne. Ou seja, são pessoas brincalhonas, muito parecido com Oxóssi, né? São pessoas brincalhonas, às vezes briguentas, mas são pessoas que, vamos dizer assim, que se comunica muito fácil com as pessoas, ganha bastante amizade. Quando aquela pessoa é solteira, ela tem uma lábia muito boa. Esses são os filhos de Exu. São pessoas alegres, espontâneas, pessoas mais ligadas à carne. São pessoas difíceis de se casar. São pessoas que não param em um relacionamento firme. Essas são as pessoas de Exu. São um pouco estressadas e é difícil mexer com a língua deles. Às vezes, a diferença de Ogum, é que eles entram em briga muito fácil. Filhos de Exu entram em briga muito fácil. Tá ok? E é difícil tirar. E a maioria das vezes ganha a briga. São assim que são os filhos de Exu. Patrícia, agora eu quero que você me explique o seguinte. Ser filho de Exu tem alguma vantagem? Eu posso usar do meu pai de cabeça, ou seja, eu posso usar de Exu para estar fazendo mal para outra pessoa, porque o meu orixá é Exu. Pode ser que exista essa dúvida, eu tenho certeza que existe, né? Então, na verdade, você pode usar da sua energia espiritual, lembrando que vai ser a sua energia sendo o filho de qualquer orixá para fazer mal a quem você quiser. Primeiro que você não precisa ser filho de ninguém para fazer mal. Basta você pisar em terra, porque hoje em dia a maldade está espalhada aí no mundo. Então, você sendo filho de Exu ou você sendo filho de qualquer outro orixá, você pode fazer mal a qualquer pessoa. Só que este fazer mal, pode ter certeza que futuramente você vai colher aquilo que você está plantando. Então, não é porque você é filho de Exu que você terá mais facilidade para fazer o mal. mito, tá certo? Outra coisa, Patrick, é verdade que não se faz santo para Exu, ou seja, no candomblé não faz santo para Exu, não banda, não se deita para Exu. Gente, como eu havia falado no começo do vídeo, Exu é um orixá como o outro qualquer, como o outro, falando assim, fica até feio. Mas Exu é um orixá como qualquer outro orixá, ou seja, é um orixá como Ogum, como Oxóssi, como Inhassã, como Xangô e por aí vai. Se você pode fazer filho de Xangô, se você pode fazer filho de Oxóssi, se você pode deitar para Inhassã, deitar para Nanã, por que você não pode deitar ou fazer santo para Exu? sendo que Exu é um orixá também. Mas por que a maioria dos terreiros de candomblé ou de Umbanda não faz isso? Devido àquela história que eu expliquei no começo. Devido um pouco à falta de conhecimento de muitas pessoas antigamente e até mesmo o próprio preconceito das pessoas que ali iam procurar saber de qual filho a pessoa era, ou seja, de qual orixá a pessoa era. Então a própria pessoa tinha um certo preconceito. Então por isso, isso veio dominando até nos tempos de hoje. Mas, já explicado aqui, filhos de Exu, sim, são, existem muitas pessoas que são filhas de Exu. Essas pessoas não estão destinadas para o mal, não estão destinadas para o bem, porque o destino quem faz é a própria pessoa. Filhos de Exu são da forma que eu falei, são pessoas espontâneas, pessoas mais ligadas à carne, pois Exu é mais ligado ao materialismo, é um orixá que está mais perto de nós, porque é ele que faz a comunicação entre nós e os espíritos, ou seja, é ele que transmite a nossa comunicação entre este plano terreno com o plano espiritual, por isso que filhos de Exu são muito comunicativos, alegres, chegam num lugar e conquistem a amizade de todo mundo. Por quê? Porque Exu é um orixá desta forma. Tá ok? Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido essa questão, tá certo? Ah, outra questão. Patrick, eu entendi. pode existir filhos de Exu, existe filhos de Exu, mas eu sou mulher. Mulher, pode ser filha de Exu? Pode também, não tem problema, como eu disse, é como os demais orixás. Outra coisa, Patrick, sou filho de Exu, estou propício a fazer o mal, ou seja, eu sou da magia negra, eu vou entrar na quimbanda, ou eu vou ser disso e daquilo. não, gente, tudo mito, você é filho de Exu, da mesma forma que eu sou de Ogum, tá certo? O seu orixá é mais comunicativo, é mais brincalhão, é mais extrovertido, o meu orixá é mais guerreiro, é mais batalhador, né? Então, são dois orixás, né? Mas com características diferentes, tá ok? Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido esse vídeo, caso tenham alguma dúvida, basta você deixar nos comentários nesse vídeo que será respondido assim que possível, tá ok? Então é isso, pessoal, até o nosso próximo vídeo e axé a todos! A cineta do céu bateu, oxalá já diz que é hora, a cineta do céu bateu, oxalá já diz que é hora, eu vou, eu vou, eu vou, ficar com Deus e Nossa Senhora, eu vou, eu vou, eu vou, ficar com Deus e Nossa Senhora...